Ele veio nos receber, devagar, com passos difíceis, mas com um sorriso estampado no rosto. Miguel parece alheio aos problemas que enfrenta e que podem se agravar se a cirurgia que está marcada para o mês que vem não acontecer. A mãe explica que a operação tem que ser feita com urgência, para que o filho tenha uma melhor qualidade de vida. Ele tem a idade mínima aqui no Brasil e também tem a idade máxima para uma criança evoluir, que é aos seis anos. É a data limite para fazer a cirurgia, ele já está na data limite. É a data limite. Quando a gente esteve lá, ele falou para mim que ele teria esse ano para ele estar conseguindo. A Record TV Goiás mostrou a história do Miguel em março deste ano. O menino nasceu prematuro, com apenas 27 semanas. Pesava 950 gramas. A fragilidade comprometeu a saúde de Miguel, que teve paralisia cerebral e microcefalia. Com o tempo, os pés do garoto começaram a atrofiar. Ele não consegue colocar o calcanhar esquerdo no chão. Para impedir que isso evolua e permitir que Miguel volte a ter os movimentos da perna, ele precisa passar por uma cirurgia que no Brasil é feita apenas em Joinville, Santa Catarina, e custa 150 mil reais. Para arrecadar dinheiro, a família começou uma movimentação, com bazar, galinhada, grupos em redes sociais. Até a gente famosa, como a dupla Henrique e Juliano, já pediu ajuda no show. Até agora, a família conseguiu 32 mil reais. E agora uma feijoada está sendo organizada pelo grupo Corrente Solidária para o próximo dia 5 de agosto. Tudo para ajudar o Miguel a ser uma criança normal. Eu sonho em ver ele correr, igual os outros meninos, brincar, igual ele sonha demais, dá conta de brincar. Ele é muito esperto, ele é brincalhão, então a gente deseja ver andando assim normal. O pai está confiante de que um dia vai ver o filho correndo pela casa. É ruim ver um filho da gente pedir para trocar de perninha. Sabemos que é impossível trocar uma perna. O pai, se fosse preciso, eu daria a minha perna para ele, para ele continuar a vidinha dele. O William, ele acaba não conseguindo pagar por essa cirurgia. A Lorena é dona de casa, tem que se dedicar ao filho. E o que o William ganha por mês, ele não consegue juntar para conseguir pagar essa cirurgia. Ele trabalha de passador de roupas em uma empresa. E conta para a gente, William, quanto que você ganha por peça de roupa, né? E qual que é a média que você consegue tirar no fim do mês, para as pessoas terem uma ideia de que você de fato não consegue pagar por isso, né? É, eu passo roupa, trabalho na confecção. E a calça eu passo a 30, a bermuda eu passo a 20 centavos, tem isso que é o bom. Ou seja, você ganha centavos por cada peça de roupa que você passa. É passada, por cada peça de roupa que é passada. E tem meses que ganha uns mil e pouco, tem meses que nem chega lá. Então, eu estou na luta, estou correndo de casa também, né? Que não é fácil, né? Pagar aluguel, pôr comida dentro de casa, que é muito difícil, né? Nós não moramos na casa própria. Enquanto o dinheiro e a cirurgia não chegam, Miguel precisa usar essa órtese para ajudar a forçar a musculatura do pé. Ele não gosta, sente dores. Eu não moro, eu tô com a minha cabeça. Na hora de dormir, ele tem que usar uma outra órtese, e ainda uma tala, que segundo ele, também machuca. Isso dói, Miguel. Isso dói. Como toda criança, Miguel adora super-heróis. E sonha um dia em salvar o mundo. Mas, por enquanto, é você quem pode ajudar esse menino encantador a ter uma vida melhor. Quem tiver em casa, me ajuda, não deixa de me ajudar. Eu peço, Deus vai retribuir a cada um. E o problema meu pode ser um dia de vocês. Então, me ajuda, não deixa de me ajudar. Eu� Eh 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 Legenda Adriana Zanotto